Temos mais um. Jason. Será que é o Jason que participa das lives? Diego Pace, obrigado. Diego Seixas, na verdade. Obrigado por seguir aqui. Ok. Agora temos Moultris. Hum. Ele tem possível taunt. Cineror. Redirecionamento aí com a Mungus. Eu gosto mais desse jogo que a gente tá no Trick Room do que fora, velho. Apesar que o Lando dá um trabalho tremendo pro time dele, velho. Tremendo, tremendo, tremendo. Mas acho que o Glastro é necessário pra poder tentar ganhar o jogo. Mas eu precisaria me livrar do Metagross pro Glastro fazer coisa. Só com o Metagross, só com o Metagross. Acho que dá pra começar de Dusclops, Grinsnall, Turku e Glastro. Eu acho que o Core de Trick Room aqui dá mais trabalho, velho. E eu gosto do Lando. Mas acho que esse dá mais trabalho. Eu não vou trazer isso. Acho que ele vai trazer Metagross, Moultris e companhia. Moultris e Cineror. Bem, de uma coisa sabemos, né? O Dusclops não vai morrer pro Moultris em uma só, velho. Safety Goggle, Moultris, Mago Berry e Cineror. Por não ser Life Orb, ainda mais eu duvido que mate. Então vou dar o Trick Room com você. E vou tentar o Light Screen. Pra ajudar já contra o Moultris. Fake Out. Neste Plot. Tricky Room. Moultris setado. Ok. Não dá Nightshade no Moultris, que é o mais perigoso. Spirit Break também no Moultris. De novo, é o mais perigoso. Tem o Party Shot. O Cineror dele é mais rápido que o Grisnoll. Entra Fini. Misty Surge. O Spirit Break ajuda a diminuir o Space Attack do Moultris. Mas ele ganha de novo no Berserk. Só cancela o Berserk, na verdade, né? Vou tentar mais 3 de ataque e eu tô com o Light Screen. Então é praticamente como se ele estivesse atacando com mais um. Mas é o bastante pra matar o Dos Copos. Com o Crítico. Ah. Que ferro. Blastrier. O Moultris tá quase morto. Essa altura é o mais perigoso. Tomar que o Snook no Moultris. E o Spirit Break no Moultris. E se entra o Cineror, continua acertando aquele bicho. Ganha o ataque. Porque esse time date dele não vai valer de nada. Por conta do White Herb. Obrigado, White Herb, por existir. O Crítico no Dusc Copos eu acho que importou bastante, viu, mano? Eu acho que mais um Moultris não matava a gente por trás de Light Screen. Tinha mais 3. Mas embora eu esteja no Light Screen, praticamente tava mais um. Eu não acho que matava, velho. Com dano separado. Sem ser Life Arm nem nada. Que é um Dusc Copos. O Dusc Copos é escroto, velho. O Snook tá bem baixo. Já ganhamos um de ataque. Tem o Spirit Break. Não vai matar o Snook. Talvez até ative uma Barrier aí, qualquer coisa. E o Fata ativou. E ver o Calmaid na Finne. Mas aí que tá a questão, né? Se eu atacar a Finne agora, o Sineror tá livre pra atacar o Glastrier. Melhor me livrar do Sineror. Deixa eu ver que Screen ainda tá em pé. Ah, não tem Screen em pé. Não tem Screen em pé? Frack. Snookle. Não tem, porra. Não tem. Por que não? Light Screen, porra. Não tinha dado Light Screen? Ah, verdade. Eu tomei Fake Out. Verdade, verdade, verdade. Esqueci desse detalhe. Mas enfim. Toma mais três agora de ataque do Glastrier. Vem mais um Calmaid na Finne. Ele vai tentar derrubar o Glastrier em uma só, né? Vem, mas é o turno que eu posso dar o Ground agora. Contra Raichu. Ele vai tentar de novo o Fake Out, é isso mesmo? Eu vou dar um Max Quake na Finne. Vou entrar com o Turco só pra tirar o poder da Finne. Vai vir o Dynamax finalmente. Um Finne mais dois. Contra um Glastrier mais três. Um Afinne mais dois contra o Glastrier mais três. Fake Out do Raichu. Quake do Glastrier. Dano Tremendo. Dano Tremendo. Star Fall saindo. Turco aguentando. E as Dimensões voltam ao normal. Ah, essa Finne, mano. Se eu atacar a Finne agora... com o High Horse Power... Vou ter que completar na base do Body Press mesmo. Que é o jeito. Electroweb. Ativa a Citrus. Só tem que acertar o High Horse Power. Liz acerta, mano. Entre o Geyser. No Sol. O Turco cai. Depois é o último que ele tá aí na Anax da Finne, mano. Uh! Nice! Ah! Crítico! Já era a Finne! Sobra o Moltres e sobra o Raichu. O Crítico eu acho que importou. Com certeza. Com certeza, com certeza, mano. Se tem alguma coisa que importou foi esse Crítico. Rapaz. Se tem alguma coisa que importou foi esse Crítico, mano. Greys no... Agora você tá no Light Screen! Depois de tanto Fake Out. Vou dar Close Combat no Moltres, porque não erra. E é o mais perigoso nessa altura do jogo. Vou dar o meu Light Screen. Protect no Moltres. Light Screen do Greys no... 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 Close Combat não sai. Mas aí, nem o Greys no morre pro Moltres, nem o Glaster morre pros dois, né? Olha, por segurança, o que daria pra fazer é dar Protect no Glaster, que é o mais perigoso pra ele, né? E dar o Spirit Break no Moltres, que agora ele não pode defender mais, né? Se a Ranger eu mato. E aí, sobra depois Raichu e Glaster contra... Oh! Greys no morre e Glaster contra o Raichu. Exato. O Glaster é o mais perigoso pra ele. E aí, se ele flinchar, é foda. E eu não tomo nada. E flinchou. Mas é o carai mesmo, né, véi? É o carai mesmo, é o carai. Ah, é Horsepower, vai. Vou dar o Spirit Break de novo no Moltres. Moltweet, rezando pro crítico. Neste Plot. Spirit Break. Aí já era, finalmente, o Moltres. Se o Raichu for Sete, a gente descobre agora. Era Sete. Não, agora também é tarde demais. E aí, gente? Aqui não tem mais jeito. É Close Combat. É Spirit Break. Nenhum Electro Web crítico não mata os dois. E já era. Mas o negócio lá de não ver o Light Screen se levantado por causa do Fake Out, outra falha, mano. Outra tela azul. Pense. Tá tenso. Deixa eu ver mais um. O Cavalo é Ladrão, mano. Yoshi! Tô dormindo, tô dormindo. Tem que acordar, mano. Ok, tem Mense. Tem Coco. Cavalo. E aí, galera. A gente já enfrentou... Cavalo com possível Taunt e possível Eloisp. Bom... Só que essa vez ele tem como parar o Trick Room? Se eu levantar o Trick Room de novo, o Cavalo faz a festa. O Cavalo faz a festa se eu levantar o Trick Room. O Cavalo faz a festa, a festa, a festa, a festa. Eu quero levantar a Trick Room, mano. Não sei se é possível. Vamos ver, mano. Se é possível. Vendo a Sauri e o Lando tão ficando pra trás, porque toda vez que eu vejo o Match Up, eu vejo muito melhor o Core do Trick Room do que o 100, velho. Aí complica. Realmente complica, por coitado. Porque olha pro Cavalo, olha pro time dele, mano. O Cavalo leva praticamente todo mundo. Leva praticamente todo mundo, velho. Se ele não tiver uma maneira de parar o meu Trick Room... Mense Spectre. Essa maneira não é válida pra parar o meu Trick Room, não. Mas nem um pouco. A não ser que ele crit. Safety Goggles e tinha mais um item ali que eu não vi. Mentira. Tem uma maneira dele parar o Trick Room. É ele dando o Taunt com o Spectre. Eu posso tentar, mano. Vamos ver. Vamos ver se o Spectre tem, né? Tem Taunt. Ok. Vamos ver o Dual Wing Beats, ó. Life Orb imenso. O Triple Room não pode ser usado. O jeito é trazer o Turkle. E dar o Reflect também. Vem o Dynamax. Eu espero que seja no Spectre, porque aí eu vou ter a oportunidade depois de dar o Trick Room. Só tem que ser durante o Spectre Dynamax. Apesar que foi o Mense, não. Reflect. Shadow Ball. Drop a Space Defense, que é triste. E o Dynamax. E o Dynamax. O Grisnamax já era, mas os Reflects foram ativados. Foram ativados, foram ativados. Mox imenso. Olha, eu acho que não vai ter jeito. Eu vou... Opa! Eu vou ter que... Acho que eu vou ter que matar... Tentar matar o Spectre. E sobreviver com você, Glastrier. Acho que vai ser o único jeito, mano. O Reflect tá em pé. Acho que vai ser o jeito. Vai ter que ser o jeito. Vai ter que ser o jeito, mano. Vai ser cavalo contra cavalo. Quem é o mais escroto? O que é o mais escroto? O que é o mais escroto? O que é o mais escroto? Ele errar o Eloisp já ajudaria bastante. Porque eu tenho com certeza que ele tem, velho. Ajudaria demais se ele errasse. Mas não vai. Não vai errar. Eu espero que eu só tenha força suficiente pra matar, então. Pelo menos. Dropado. Duvido. Duvido, 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 duvido. Ele foi inteligente de não boostar, velho. Nossa, o Spectre não tomou nada. Caramba. Mas não tomou absolutamente nada. Eu sei que eu tô queimado, mas porra. Ainda sim, velho. Mesmo queimado, mano. Mesmo queimado, cara. Só eu protegi. Só eu protegi. E ele deu Shadow Ball justamente no Blastrake. Acho que é porque ele podia matar o Thurko com o Mance, né? É. Foi o que ele pensou mesmo. Então agora esse Drop vai importar. Eu vou tá menos 2 por causa do Burn. E menos 1 por causa do... Desse golpe. Quanto eu nem se cai. E eu ganho o Moxie, recupero o ataque e volto a ficar só com o Burn. Acho que só tem mais um turno de Dynamax. E não tá tomando Haley, é Safety Goggles. Nessa merda. Safety Goggles Spectre. Eu vou ter que esperar você cair. Cara, o Spectre feria demais esse time, mano. Demais, demais, demais esse time. Porque ele pode dar Taut livre no... Das Cop, se eu não posso fazer nada a respeito. Ainda mais que esse era Safety Goggles. Nossa Senhora. Nem o Sleep Powder do Venossaur não me salvava. E é muito debuff, é Intimidate, é Piring Shot. Se eu conseguir derrubar o Spectre nesse turno, talvez. Porque aí eu vou poder citar o Trick Room, né? Mas não, mano. Sabe o que é o foda? Nenhum dos turnos de Hegel bateu nele. Eu vou sair do Dynamax agora. E eu não tenho maneira de proteger outras Clopes. Não tenho maneira de proteger outras Clopes. Tem que dar o Night Shade. E não tem como sobreviver o Titar, mano. Só se eu critasse o Titar. Sobreviver, critar e dar o Trick Room. Mas aí ele vai dar Taunt no Dous Clopes, certeza. Certeza, certeza, certeza. Exato. E com todos os debuffs do mundo que eu tenho aqui... Ah, ainda flinchei. Ah! Aê, GG. Aê, GG. Nem essa mínima chance eu não ia ter, mano. Porque se eu mato o Spectre e dou crítico no Titar, eu ensino o Herói contra os últimos dois. Eu ainda posso proteger o Glaston, eu posso dar Bide, eu posso dar o Night Shade aí. Só triste. Ah, como eu roubei três batalhas, perder a última também não é lá na Dead Master. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, Jesus.